Toda vez que eu termino de ler um livro, eu termino a história e fico, meu, por que o autor fez isso? Por que o autor fez aquilo? Quem que é o autor desse livro? O que que ele faz da vida? O que que ele gosta? Aí eu vou pesquisar, às vezes. Às vezes, antes de ler o livro, eu falo assim, nossa, vem com esse cara aqui? E por vezes a gente é surpreendido, por vezes a gente entende o porquê dele fazer algumas coisas em alguns livros. Você também é assim? Verdade. Ou a gente se encanta ainda mais, ou a gente acaba descobrindo os podres. É, acaba descobrindo os podres, hein? Quando eu estava pesquisando esses dias, eu fiquei de queixo caído em relação a um autor aí. Eita, pela! Polêmica, né? Polêmica. Falei, esse não posso falar, não. A gente veio falar, trazer algumas curiosidades de alguns autores. Alguns conhecidos, outros não. Eu vim falar, primeiramente, da Kendra Blake. Pra quem não conhece, ela escreveu As Três Coroas Negras e a duologia da Ana Vestida de Sangue. Eu trouxe a Garota dos Pesadelos pra representar, tá? Pra vocês. E eu pesquisei bem pouquinho a coisa dela. A Kendra Blake, ela tem um blog, então eu pesquisei diretamente do blog pessoal dela, tá? Além de tudo, é blogueirinha. Pelo que eu li, assim, ao longo das postagens dela, ela teve alguns problemas, né? De família, com a mãe dela. Que eu não vou entrar em afundo, que ela teve problema. Procurei o blog. Procurei o blog, vocês vão ver. Ela posta bastante sobre procedimento dos livros dela, que tá ganhando capa. Eu até descobri que As Três Coroas Negras vai ganhar um tipo de adaptação. Só que são postagens um pouco mais antigas, 2017, sabe? Então é um processo lento, né? Então a gente não sabe quanto que vai sair. Às vezes ela só soltou uma informação, mas a gente sabe que demora esse negócio de adaptação, né? Então eu fui lendo um pouco sobre a vida dela, sobre as coisas que ela postou. Ela faz viagens, sobre os gostos dela. Ela tem um cavalo lá, que tem 25 anos, uma cavala. Eu esqueci o nome dela. Um cavalo? Não é égua? Uma cavala. Um cavalo. Ela escreveu um cavalo. Pelo menos na tradução lá. E eu achei bem interessante um detalhe peculiar, assim, achei engraçado. Que ela não gosta de pimenta do reino. Mas ela foi experimentar um sorvete de morango com pimenta preta e ela adorou. Agora só parecem aqueles jornalistas que quando que anunciam lá que a pessoa teve filho e por que que o filho dele dá aquele jeito. Não, 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 não. Bom, pessoal. Eu vim de clássica aqui em Flávio Franz Kafka. Eu tô aqui com uma obra dele que é A Metamorfose. Mas ele também publicou vários outros livros que foram O Processo, Muralha da China e Carta ao Pai. Entre muitos outros. Ele nasceu em 1883 na atual República Tcheca. Ele tinha dois irmãos que faleceram. E assim ele teve que criar praticamente, sustentar a família dele que eram três irmãs. Uma família bem grande, né? Além da paixão pela literatura, ele era formado em Direito. Ele era doutor em Direito. E mais tarde ele assumiu um cargo em uma empresa de seguros. Uma coisa que me atraiu a atenção foi quando eu fui comprar o livro do Kafka. que eu andei pesquisando e eu descobri que ele tinha a saúde bem debilitada devido a uma tuberculose. E ele faleceu assim aos 40 anos de idade. Não tinha tratamento, né? Tuberculose. O que foi muito horrendo de ler, de pensar como que foi isso, foi que a morte dele foi por inanição. Porque a garganta dele estava frágil e não conseguia se alimentar de uma forma que não fosse doloroso. Só que até esse momento as suas obras não eram amplamente conhecidas. Mas assim, é um público, assim, um círculo de pessoas. E ganhou autoridade após a sua morte. Que ele tinha deixado os direitos das suas obras. Ele, na verdade, tinha pedido para que um amigo, que também era escritor, que se chamava Max Broad, que ele destruísse todas as obras dele, destruísse as cartas, todos os arquivos que tinham dele. E era pra dar um fim. Na verdade, o cara recusou isso daí e publicou. Publicou um livro, publicou outro e publicou tudo que tinha que publicar. Ainda bem, né, gente? Inclusive, ele publicou até as cartas pessoais dele, algumas, né? Ah, mas... Vamos confiar em amigos hoje em dia. Tá aí meu diário. Destrua meu diário. A pessoa vai publicar seu diário. Então é isso, pessoal. Fazer o quê, né? Pelo menos as obras estão aí. Imagina só se perdesse umas obras como a dele. Claro que eu não podia vir deixar de falar de um dos meus autores prediletos, né? Eu pesquisei também em alguns sites bem confiáveis, próprio do Robin Cook. E eu não achei tanta coisa. Eu acho que ele não gosta de expor muito a vida dele, não. Pesquisei bastante, procurei bastante. E aqui estamos nós falando dele. Nós falando da vida alheia, da vida dele. É mais... Eu achei muita coisa muito profissional mesmo. Além dele ser um médico renomado mesmo... Ah, deixa eu mostrar, né, pelo menos um livro pra vocês saberem. Gente, ele escreveu... Eu achava que ele tinha meia dúzia só de livro. Ele escreveu, se não me engano, 35 livros. Você sabia? Não, não sabia. E você acha que eu não vou querer esses 35 livros se tiver traduzidos? Porque você vai. Você vai ler isso dentro da sua vida. Ah, tá. Vou priorizar. Gente, o cara escreveu 35 livros. Ele é médico renomado de alta categoria, sabe? E ele também já serviu a marinha. Ele foi recrutado pra trabalhar na marinha. E também foi fundador de um software de internet. Não tem detalhes para dizer qual é, né? E foi mais ou menos isso que eu achei. O hobby dele, ele gosta de praticar esportes e principalmente andar de bicicleta. Eu não gosto de fazer nada, cara. Meu hobby é comer e ficar deitado nas x-7. É, eu não consegui achar muita informação da vida pessoal dele, não. Bom, vamos falar da Lady Bordugo. Essa autora aqui, desse livro aqui, que vai sair série. Vocês estão vendo que eles estão falando todos os vídeos desse livro, né? É, eu tenho que pegar e recuperar a imagem que você denegriu dos livros, tá? Vocês estão vendo. Agora o ano inteiro vai ter Six of Crows. Vai ter todos os vídeos. Bom, ela é autora da Títula Xegrisha e desse livro aqui, que é a Odologia, que é de Six of Crows. A Lady Bordugo nasceu em Jerusalém. Ela cresceu em Los Angeles e hoje a ocupação profissional dela é de maquiadora artística. Que legal. Tomara que ela pegue e esteja lá nos bastidores da série dela maquiando o Cass. Seria muito massa. Ela também é vocalista em uma banda. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo só quando eu vim pesquisar isso daí agora. Eu já tinha feito uma pesquisa sobre ela no passado, mas eu não tinha pegado detalhes. A banda chama Automatic Capitã. Então, algumas das premiações dela, que essa que vou citar não foi a única, ela foi premiada no New Voice da American Booksellers. E o que me chamou a atenção quando eu li o livro foi que eu tenho o costume de ler a Fnop de Agradecimentos dos Autores, tá? Eu leio. A Glaucia não lê, eu leio. Eu também. Agradecimentos nem todos. Então, é que ela tem uma doença degenerativa chamada osteonecrose. E a tradução dessa doença é a morte dos ossos. É, a degradação dos ossos. Ela senta uns agradecimentos que é muito doloroso e que até andar pra ela, às vezes, é difícil. O que remete a ela ao uso da bengala. E, por aí, você vê a semelhança entre ela e o protagonista do livro dela. Six of Falls. Então, pessoal, por isso que eu acho importante a gente ler os agradecimentos ou saber um pouco do autor. São vários que a gente pega alguns detalhes assim, sabe? Porque o autor fez aquilo. Coloca um pouco de si nas histórias, né? Então, sobre ela, é isso. Próximos ossos. E agora, vou falar da Julia Quinn. Trouxe Um Perfeito Cavaleiro, o terceiro livro dos Bridges. Só pra representar, pra quem ainda não conhece a autora, ela escreve romances de época. Também procurei no site pessoal dela. E ela, quando ela tava procurando alguma carreira na vida dela pra trabalhar, ela começou a fazer faculdade de advocacia, né? E ela acabou vendo nessa faculdade que o pessoal, assim, não gosta muito de advogados, né? E ela é uma pessoa que ela gosta de ser amada. Gosta, né? A gente percebe. Ela gosta de ser amada. E ela pensou, ah, isso não é pra mim, não. E saiu e decidiu fazer medicina. Ela falou, ah, vou ligar pros meus pais, né? Pra contar a novidade pra eles. Ligou, contou, tudo bem. Aí ela foi pesquisar mais a fundo, né? Pra entrar, os estudos, tudo. Ela viu que pra tentar uma vaga pra se candidatar. Não é nem pra entrar. Pra se candidatar, ela teve que fazer um curso de ciências que levava mais de dois anos só pra ela se candidatar. Ela falou, ah, isso não é pra mim também, não. Desistiu. E ela estava lá num dia, lá, tomando banho dela na banheira, lá, lendo o livrinho dela de romance que ia acabar. E ela olhou pro lado e ela pensou, assim, eu acho que vou ser escritora de romance. E está aí hoje. É, pessoal, eu... Passa aí até uma série na Netflix dela, né? É assim, pessoal. Quem tem um dom. Às vezes a gente... E a sorte também, né? É. Eu até sei o que ia falar. E agora, pessoal, eu falo dos meus escritores favoritos, que é Douglas Adams. Ele escreveu a trilogia de cinco, né? Eu já falei bastante. Faz tempo que eu não falo aqui no canal. Então vocês vão ter que me aguentar falando disso. Bom, Douglas Adams nasceu em 1952. E após ele se formar na faculdade de literatura inglesa, ele passou a trabalhar como escritor de rádio e de televisão. E foi, pessoal, isso foi muito engraçado em que foi uma viagem pra Áustria em que ele estava tomando muita cerveja. E muita cerveja, esse foi o motivo. Ele se viu perdido e... Olhando pras espelhas, ele pensou. Como seria se ele tivesse um guia turístico para as espelhas? Um guia turístico e celular. Nossa, que viagem. Só um bêbado mesmo pra poder pensar uma coisa dessa, né? E é justamente essa obra pra gente bêbada. Porque vocês já viram o... O... Você já viram como que aquela obra é louca, então? É bem isso. Pra vocês que já leam meus livros, é evidente que o ator é ateu, né? Sem nem o que eu tô me dando o trabalho de falar isso aqui nesse vídeo. Todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo tá explícito. Em 1919, o livro do Guia dos Mochilês das Galáxias chegou às livrarias e dois anos depois ganhou a adaptação. Que é... Você assistiu, né? Guia dos Mochilês das Galáxias. E nos anos seguintes, o primeiro livro que era pra ser uma trilogia ganhou mais quatro volumes e se tornou a trilogia de cinco. A famosa trilogia de cinco. Mesmo após a sua morte, com a autorização dos herdeiros dele, teve um escritor que fez o complemento de mais um livro. Então virou uma trilogia de seis. Não, vou considerar isso como um livro à parte. A série já foi traduzida pra mais de 30 idiomas e já foi vendido mais de 30 milhões de exemplares. E ainda sobre o que sucedeu após a morte desse autor, foi feito uma vasculhada lá nos materiais dele, nos arquivos pessoais. E foram encontrados muitos trechos, muitas piadas, muitas informações e foram usados em um livro. Que é... A Espetacular Vida de Douglas Adams em Guia do Mochilês das Galáxias. Que eu ainda não tenho, mas não, hein? Pânico! Quando eu receber o meu salário, eu vou comprar. E pra finalizar, pessoal, eu não poderia deixar de falar isso. Que em homenagem ao nosso queido autor, Douglas Adams, após sua morte, os fãs dele consagraram o dia 25 de maio como... O dia da toalha. E é sempre importante você lembrar que se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda saber onde está sua toalha, esse sujeito merece respeito. A toalha pode ser usada como uma arma, ela pode ser usada como uma defesa. Pelo amor de Deus! Tô batendo no meu olho. Ai! E pra finalizar, eu vim trazer algumas informações básicas sobre Sarah J. Mess, famosa autora de corte de espinhos e rosas. E trono de vidro. Ela escreveu o primeiro livro dela, na verdade, aos 16 anos, que foi... Não sei. O trono de vidro, aos 16 anos. Ela fez faculdade em escrita e ela leu bastante livros ao longo da vida dela, assim, só que eu não conheço muitos autores que ela citou, não. Um bom de nome gringo lá, então eu não vou lembrar agora pra falar pra vocês. Talvez ela tenha até livro na estante dela e não sabe. Não, mas pelo que eu dei uma olhada, assim, há bastante autores que eu não conheço. Então ela é uma leitora bem assídua também. É bom que seja, porque imagina só um leitor, um escritor que não lê. E antes de ser escritor, ela queria ser bióloga. Tudo a ver, né? Opa, eu também quero ser bióloga. E uma coisa que eu achei super importante, ela adora queijos. Nossa vida. Essa informação vai mudar a vida de vocês. Tá bom, gente. Vai. Ah, eu também adoro queijos. Bom, todo mundo fala desse camarada aqui, o Stephen Hawking, todo mundo conhece a história dele. O cara faleceu ano passado aí. Eu não vim falar dele. Eu falo da mulher dele, pessoal. É ela que é o autor do livro, não é ele. Eu admito que eu achei muito pouco dela nas pesquisas. Eu tenho muito mais informação no livro. Sendo que ela foi um grande pilar na vida do Stephen. É, assim, você acha muito pouco sobre ela, né? Então, beleza, né? Paciência. Bom, vamos falar um pouco sobre ele primeiro. Que ele foi diagnosticado aos 22 anos de idade com a esclerose lateral aminotrófica. E ele estava diretamente ligado aos teoremas, as pesquisas dos teoremas dos buracos negros. E, ou seja, os teoremas da singularidade. Mas como eu falei pra vocês, ele não é o foco aqui. A gente vai falar da Jane Wilde, que era o nome dela antes dela ser casada com Stephen Hawking. Bom, após ela casar com ele, o nome dela se passou a ser Jane Hawking. Que é um nome que todo mundo conhece, né? Um nome que pelo menos a maioria do pessoal conhece. Pelo menos as pessoas que assistiram esse filme já... E apesar de ela ter se separado dele hoje em dia, ela ainda não tem o nome, né? É, sim, sim. Ela foi casada com Stephen Hawking por 25 anos. Até o dia que ele pegou do nada e chegou lá e falou assim... Não quero mais. Simples assim. Tchau. Ficou com quem? Ele ficou com a enfermeira dele. Expertinho ele, hein? Expertinho. Será que é tão esperta assim? Diferente do que foi retratado no filme, a Jane Hawking ficou sabendo da doença dele antes de casar com ele. Certo? Estavam todo mundo conformado que ele iria morrer, assim, né? Que não teria muito tempo, né? De vida, né? Então, assim, a... Na verdade, acho que os médicos já me masticaram dois anos pra ele. Dois anos, dois a três anos, mais ou menos. Ele viveu uma vida. E ela pensou assim, eu tenho toda a minha vida pela frente e... E beleza, né? Vamos fazer isso. Primeiro que eu tô pensando nele. E ela foi muito ética nisso, né? Pelo menos, é o que ele tava no livro. Tipo assim, eu vou fazer por ele. Certo? Então, foi isso. O relacionamento da Jane Hawking tem que relacionar com a pessoa que estuda muito, que tem muitos trabalhos como o Hawking. E ela dividido entre ela, os estudos dele na área da física, e ela. Ela, a doença. Na verdade, o tempo que ela ficou casada com ele, ela deixou muito dos objetivos de vida dela de lado. Ah, sim, sim, sim. E, assim, ela é um relacionamento a quatro, né? Ela, eu falei pra vocês. Ela, o Hawking, a doença e a física. Agora, vamos falar sobre o que você falou, Glaucia. Dela ter pegado, vivido a vida dele e deixado a vida dela de lado. Ela se refere a essa fase da vida dela, ou a fase após isso. Uma fase que ela perdeu, de certa forma, a personalidade dela. É, porque ela viveu em função do estilo. Pessoal, é basicamente isso que eu tinha que falar dela pra vocês. Eu acho que tem muito mais detalhes no livro. Na verdade, tem muito mais detalhes no livro. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque muita gente já conhece, muita gente já assistiu o filme, e não quer ficar alguma coisa assim enfadada, falar a mesma coisa. E vale a pena ler o livro, viu, gente? Vale. É uma biografia. É um pouquinho cansativo, mas a história é uma história que prende. Eu li, eu li. Biografia, eu li. Mas é um livro, assim, fantástico. É um livro que eu pretendo ler de novo um dia. Não só uma vez, você vai ter a oportunidade de ler mais de uma vez, porque é um livro que eu acho que vai fazer a diferença na vida de quem lê. Vai. Vai por todos os aspectos. É um livro fantástico. É um livro de ensinamento, é um livro de superação. Você vai te inspirar nesse livro? Vai, vai. E não é outra ajuda. É, não é outra ajuda. Não é outra ajuda, mas é um livro que... Não sei, ele... É um livro muito bom. Duvido, toda vez que ele vai acabando o vídeo, eu vou pegando, ficando com os dois pés da cadeira aqui, ó. Qualquer hora eu caio. Então é isso, pessoal. Tá acabando o vídeo. É, maravilha. A gente queria trazer muitos mais autores, só que... É um vídeo que deu trabalho pra fazer, deu trabalho pra falar aqui, enfim. É. Se vocês quiserem que a gente venha falar de mais autores, deixa aí embaixo de quem que vocês querem que a gente fale, né? É. Porque existem inúmeros autores, né? Se vocês quiseram falar de algum texto, a gente seleciona as sugestões de vocês e fazemos um novo vídeo. É isso aí, galera. Beleza? Beleza. O que vocês acharam dessa curiosidade que nós trouxemos? Eu gostei. Me gostei. Né, gente? Já perguntando pra mim? O que vocês acharam, eu falei? Eu? O que vocês acharam dessas curiosidades que nós trouxemos? Um pouco sobre a carreira, umas curiosidades bobas que eu trouxe também, que eu gosto de curiosidades diferentes também, né? É, eu vi. Eu vi as suas curiosidades. Eu gosto de curiosidades mais diferentes. Ó, se tem a ver com comida, ela quer saber. Não, não. Não sou fácil na arte ficar por comer. Vamos conversar aqui embaixo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.